Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, trago-vos a resenha da nova edição portuguesa de O Silmarillion. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam também que se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Eu estou muito contente por poder fazer esta resenha e este é um livro muito especial porque eu fiz consultoria de Tolkienista aqui nesta nova edição. Esta nova edição do Silmarillion aqui em Portugal saiu no dia 20 de fevereiro agora deste ano de 2023 pela Planeta de Livros que está a reeditar e a lançar novamente os livros de Tolkien aqui em Portugal. E eu tenho estado a trabalhar com eles e fiz agora a consultoria para esta nova edição. E o que é que eu fiz neste livro? Basicamente, assim que o livro foi traduzido, a editora enviou-me o documento para eu o ler. E ao longo da minha leitura eu fui deixando comentários, sugestões, se concordavam ou não com a tradução de certos termos, de certas expressões, de certas palavras e depois enviei para a editora todas as minhas considerações e fomos falando depois disso. Quando havia alguma dúvida eles também me consultavam, consultora, e a maior parte das minhas sugestões contribuíram para a versão final deste livrinho aqui. E eu estou muito contente. Mais uma vez, como sempre, eu quero agradecer a todos vocês porque sem vocês e sem o TT isto não seria possível. Nestes últimos meses têm tido experiências incríveis e a culpa é vossa. Portanto, muito obrigada. Em breve teremos mais uma obra de Tolkien traduzida aqui em Portugal, na qual eu já trabalhei. E ao longo do ano também vamos ter algumas novidades, não literárias, mas onde eu vou participar. E depois vocês também vão ficar a saber de tudo, é claro, e vamos partilhar tudo convosco. Agora, vou-vos aproximar e vamos ver todos os detalhes desta edição aqui e fazer algumas comparações. Vamos espreitar agora então os detalhes desta nova edição de Ossimarillion. Para quem costuma ver os meus vídeos de resenha já está familiarizado com as edições aqui. Eles têm lançado os livros assim, sempre em paperback, tirando A Queda de Gondolin, Iberen e Luthien. Eles lançam estas edições em paperback, destas artes inspiradas nas artes originais de Tolkien, assim mais minimalistas. Os livros são de um formato bem grande e são inspirados nas edições de 2013, originais da HarperCollins, britânica. Como vocês podem ver aqui, o livro é praticamente igual. Aqui temos só um outro champinho dourado e aqui é um amarelo assim, mostarda, assim bem escuro. A arte original é esta aqui, temos na edição brasileira do Ossimarillion, que é Taniquetil e aqui um marquinho do Stellary. E na edição da Nerdstore, aí também do Brasil, temos a mesma arte, só que aqui com umas mudanças de cor. Também vos quero mostrar como era a antiga edição portuguesa do Ossimarillion, era esta aqui da Europa América, a minha está bem velhinha. E as edições da Europa América eram quase sempre com artes do John Howe, então temos aqui o ataque a Gondolin. Como vocês podem ver, as edições são bem grandes, não é? Comparando aqui com a brasileira e com a britânica, que ainda é mais pequenina. São em paperback e têm sempre uma dust jacket e é assim deste cartão, assim meio plastificado e assim neste tom fosco aqui com uns brilhos e relevo na arte e no título, no autor. Temos aqui um Ossimarillion, J.R. Tolkien, edição de Christopher Tolkien e Planeta. Aqui na lombada temos o monograma do Tolkien, Ossimarillion, aqui sempre este detalhe em azul com este símbolo em forma de sol, que está aqui no barco do Stellary. E depois aqui uma pequena sinopse, um pequeno resumo do livro e duas críticas. Nas orelhas temos uma pequena biografia do Tolkien, eu senti falta aqui de uma bio do Christopher Tolkien, era essencial. Temos aqui as redes sociais da Planeta, de livros e aqui design da capa HarperCollins 2013, que é esta edição aqui. Na outra orelha temos aqui uma pequena sinopse do Hobbit, que foi o livro que eles lançaram antes deste aqui. Eu já fiz a resenha de todas as edições, Beren e Lúthien, Queda de Gondolin, Senhor dos Anéis, exceto o Hobbit. O Hobbit ainda não fiz, mas eu também trabalhei nele e depois há de ser a próxima resenha que traremos aqui. O Senhor dos Anéis não está por ordem, pânico. Tirando a Dust Jacket, temos a capa do livro. É igualzinho, tudo, capa, contracapa, lombada, orelhas, é basicamente a mesma informação. É assim um cartão que já não é tão plastificado como a Dust Jacket, mas continua assim neste pão assim mata, com brilho nos detalhes. Como é uma edição em paperback, não temos folha de guarda. Depois vamos abrir, temos aqui a folha de abertura, o Silmarillion, monograma, que é esta folhida com planetas. E o frontispício, a ficha técnica e depois temos aqui o marcador do Silmarillion, que é sempre a replicar a arte da capa. Dá sempre jeito, uma vez que não temos fitilho, temos o marcador. E aqui na ficha técnica é onde está a melhor parte do livro, porque desde que eu estou usando a clépto, conceitoria tão pequenista. Melhor parte. Estou a brincar, mas não estou. Aqui depois temos um pequeno resumo do livro, o índice, o prólogo, o prefácio à segunda edição, de Christopher Tolkien também, e a carta de J.R. Tolkien para Milton Wallman. Tanto a carta como o prefácio à segunda edição são exclusivos nas edições portuguesas, porque a edição da Europa América não tinha nem um nem outro. O papel do livro é um papel ecológico de 60 gramas com volume e é assim neste tom amarelado, bem confortável à leitura. Por ser um papel ecológico, ele é feito com 50% de fibra virgem e os outros 50% são de fibra reciclada. Como podem ver, a margem é assim confortável à leitura, temos uma boa margem. O espaçamento de letra também é bom. Aqui em cima temos sempre o Silmarillion e aqui o J.R. Tolkien. Também podemos ter os capítulos, eu gosto de ver sempre os capítulos aqui em cima também, para nos situarmos mais facilmente quando estamos à procura de alguma coisa no livro. E basicamente o livro é isto, como vocês sabem, o Silmarillion original, entre aspas, não tem artes. A abertura de capítulo é assim bem simples. Temos só aqui um mapa pelo meio, deixem-me procurar. Este aqui está traduzido em português. Eu também não gosto do facto da planeta não usar a folha toda para os mapas, ficam assim centrados mais pequenos. Eu acho que podíamos usar e devíamos usar toda a folha, mas basicamente é o mapa que temos também no original, que é os reinos dos Noldor em Beleriand, no norte de Beleriand. Depois, para além disto, temos também as árvores genealógicas. Aqui nas árvores genealógicas foi mantido o estilo original das árvores nas edições inglesas. Assim. Temos as árvores, depois temos as notas sobre a pronúncia de termos de palavras em élfico, o índice remissivo dos nomes, depois elementos dos nomes em Quenha e Sindari, e por fim temos o mapa de Beleriand, que mais uma vez, como temos no Senhor dos Anéis, também está dividido em quatro partes, como no Senhor dos Anéis, neste caso, como está a Terra-média. Temos a primeira parte, que é, digamos, Noroeste, Sudoeste, Nordeste e Sudeste. E depois, aqui por fim, temos o mapa completo, e ele está dividido nestas quatro partes. Mais uma vez, podíamos ter os mapas nas folhas completas, e este mapa aqui, pequenino, também não me convence, podíamos ter um mapa assim grande em duas páginas, acho que há algo que ainda pode ser muito melhorado. E é isto que termina assim. Vamos lá agora, então, falar um pouquinho sobre a tradução. Agora quero destacar aqui convosco algumas das alterações que foram feitas na tradução, algumas mudanças, que eu acho que são as mais importantes. Finalmente temos anãos, e não anões para dwarves, que é como está também aí, por exemplo, no Brasil. Temos também uma outra questão importante, que é a hifinização, ou seja, a utilização de hífen. Nós tínhamos terra média com terra, espaço média, e o T e o M eram maiúsculos, e foi finalmente alterado para terra média com hífen, sendo o T maiúsculo e o M minúsculo, como está basicamente no original. É também uma mudança importante. Continuando com o tema da hifinização, para manter mais semelhanças com o original, também foram traduzidos alguns nomes, mantendo este estilo. Temos, por exemplo, o nome do binguilote, do barco de Earendil, que é fome flower, flor de espuma, mantendo mais uma vez o padrão da primeira inicial com maiúscula, e da segunda, ou neste caso da terceira, porque temos ali o D, mas o D não conta, na segunda minúscula. Temos também o exemplo de pé de prata, que é o significado de kelebrindal, que é um dos nomes de hidril, esposa de tuor e mãe de Earendil. Para além disso, algo que tínhamos muito presente, por exemplo, no Senhor dos Anéis, era o uso excessivo de itálico. Por exemplo, sempre que aparecia a palavra hobbits, ou hobbit, ou a palavra golem, essas palavras estavam em itálico. Portanto, sempre que apareciam algumas palavras ao longo de todo o livro, elas estavam em itálico, o que causava uma estranheza à obra, e meio que causava uma quebra na leitura. Estes nomes não devem estar em itálico, porque não são estranhos, eles pertencem à obra em si, pertencem àquele universo, e não havia motivo para termos itálico, a não ser que o próprio Tolkien usasse itálico na alguma expressão, na algum nome, e aí sim mantemos. Sendo assim, esse uso excessivo de itálico foi retirado desta nova edição. Agora vou-vos dar aqui um exemplo de uma tradução, na qual eu tive influência, digamos, que são os nomes das três grandes cidades dos anãos em Beleriand e na Terra-média. Temos Belegost, Nogrod e Khazad-dûm. Belegost, uma das cidades dos anãos das Montanhas Azuis em Beleriand, tem um nome em inglês que é Mikkelberg, que é um nome que contém termos pouco usuais, que significa basicamente grande fortaleza. Aqui, nesta nova tradução, Mikkelberg foi traduzido para Gramburgo. Aí no Brasil está Magno Forte e na antiga tradução portuguesa pela Europa América, tínhamos Fortaleza. Basicamente é a tradução literal de Mikkelberg. Depois temos Nogrod, a outra das cidades anãs das Montanhas Azuis e o seu nome em inglês seria Holobold, que significa literalmente escavação oca. Adotámos aqui o nome de Larcova e no Brasil temos Casa Cava e na antiga tradução portuguesa tínhamos Carpa Escavada. Como vocês podem ver, aqui foi aplicada a aglutinação, como temos nos nomes originais em inglês, para dar esta estranheza aos nomes, assim como os nomes no original em inglês também causam certa estranheza ao leitor comum de língua inglesa. Por fim, temos Casa Dume, que ao contrário do nome das duas cidades anteriores, não é em Sinari, mas sim em tudo, a língua dos anãos. O nome em inglês de Casa Dume ficaria Dwarrodelf, escavação anã. O termo usado nesta nova tradução é Cova Anã, também aglutinado. No Brasil temos Cova Anana e na antiga tradução portuguesa da Europa América tínhamos Caverna dos Anões. Estas foram aquelas alterações que eu acho que foram mais importantes em toda a obra e queria também deixar aqui este exemplo de sugestões que eu fiz para a tradução de nomes. Também recorri à ajuda do César e do Augusto, por isso, muito obrigada a vocês dois pela ajuda que é sempre magnífica e nunca dispensável. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Eu estou muito feliz por poder-lo trazer aqui para vocês. Por isso, se estiverem em Portugal, se puderem adquirir este livro, se quiserem comprar, comprem e depois contem-me o que acharam desta nova tradução. Porque, lá está, não fui eu que traduzi, não é? O livro não é meu. Mas eu sinto que ele é um pequeno... Eu sou tia, vá. Sou tia dele. Todas as considerações e todas as sugestões que eu dei e algumas alterações que foram feitas devido à minha intervenção, eu fio-las com todo o carinho e amor pela obra que eu tenho de Tolkien para poder tornar esta edição portuguesa ainda melhor. Por isso, vocês já sabem, se ainda não fizeram, deixem gosto no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Façam parte da nossa membership e deixem também aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada. Não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, seguir também o nosso site e também nos podem ajudar comprando livros através dos nossos links da Amazon ou então através da nossa página do Submarine. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho.